500 milhões de reais vão ser liberados este ano pela Caixa Econômica Federal para que os centros de formação de condutores comprem simuladores de direção veicular. O uso dos simuladores é uma das exigências do Código de Trânsito Brasileiro. O equipamento vai poder ser financiado por meio do cartão BNDES em até 48 meses ou por meio de uma linha de crédito com juros a partir de 2% ao mês, financiando até 90% do valor em até 60 meses, incluindo o prazo de carência, que pode chegar a seis meses.